Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguete que eu via passar Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Um menor sonhado que premeditou a sua vitória Não esquece que o mundão dá volta Lembra na antiga, na época de escola Todo mundo modernizou E hoje nós tá de meiota Escolhendo e quem vai dar volta Menosprezou, agora acerta e chora Oh mãe, lembra aqueles foguete que eu via passar Tu falava, trabalha, meu filho, o que você terá Hoje a frota inteira nós tamo podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nada sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aqueles foguete que eu via passar